M.J.S.P. M.J.S.P. Pode vir novinha, já tô cheio de tesão Acho que tem pererequinha, tem pererecão Pode vir novinha, já tô cheio de tesão Acho que tem pererequinha, tem pererecão M.J.S.P. Fala aí, o terror da cidade Fala com o trem, fala Fala com o trem, meu amor Senorose, fala o nome dele DJ Kyle Dome Fala com o trem, meu amor O trem, fica, 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 fica Raspe, 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 raspe rapidinho Pode vir novinha já to cheio de tesão As que tem pé-requinha, tem pé-requão Acho que tem pererequinha, tem pererequão Pode vir novinha, já tô cheio de tesão Pode vir novinha, já tô cheio de tesão Acho que tem pererequinha, tem pererequão Acho que tem pererequinha, tem pererequão Legenda Adriana Zanotto